Oi, cheguei! Então, gente, hoje aqui estou eu pra trazer a parte 2 do caso do Lázaro. Eu já expliquei um pouco sobre o que aconteceu com ele, então se você não viu o primeiro vídeo, dá uma pausa nesse vídeo, corre pro primeiro, vê tudo e depois vem pra cá pra entender o desfecho do que rolou. Já se inscreve nesse canal, já deixa um like nesse vídeo, pega seu bloco e prepara seu miojo. O que que eu ia mandar um beijo? Mandei um beijo pra câmera. Viz assim, ó. Tá querendo terminar a série? Tchau! Tchau, bom vídeo! Pra quem pensava que o primeiro vídeo tava pesado e tava tipo assim, dando um probleminha, já prepara seu estômago porque isso vai ser um pouquinho pior. Recapitulando tudo, o Lázaro foi preso a primeira vez em 2007, depois ele fugiu. Foi preso de novo em 2009, ficou preso até 2014 quando ele fugiu de novo. Foi recapturado da recapturação, porque ele já foi recapturado mil vezes, em 2018. O Lázaro voltou a aparecer na mídia e as pessoas tão sabendo mais dele, porque agora, no dia 5 de junho, ele foi acusado de tirar a vida de um caseiro lá em Girassol, em Cocalzinho de Goiás. No dia 9 de junho de 2021, ele invadiu uma chácara, só, só, no intuito de roubar. Só que dentro dessa chácara tinha uma família, era Cleonice, o marido dela, Cláudio, e os dois filhos, o Gustavo e o Carlos. A gente já imaginava, né, que ia começar de novo aquela vibe dele do modus operandi, de tipo, prender os homens e sair com a mulher, só que dessa vez foi diferente. Isso que eu falei, você tem que, pra você entender o que eu tô falando, você tem que ver o primeiro vídeo. Então, vê o primeiro vídeo e depois vem pra cá. O Lázaro percebeu que a Cleonice, a mulher, assim, da família, ela tava tentando se comunicar com alguém, que mais tarde a gente foi descobrir que era o irmão, mas ela tava, tipo, tentando falar com alguém, e ele ficou um tanto quanto irritado. E com muita raiva nesse rolê, assim, da raiva, ele acabou tirando a vida do marido dela, o Cláudio, e os dois filhos dela na frente da moça. Só que o que ele fez, diferente das outras vezes, foi que ele fez a Cleonice de refém e fugiu com ela. A polícia, ela foi avisada pelo irmão da Cleonice, que eu lembro que eu falei que ela tava tentando falar com alguém, mas quando a polícia chegou, já era tarde. Eles encontraram os três corpos dos três homens, né, e nenhum sinal da Cleonice. Pelos próximos três dias, ninguém sabia onde ela tava, até que finalmente ela foi encontrada, infelizmente, sem vida e com marcas de abuso. No dia seguinte, no dia 10, o Lázaro invadiu outra chácara, rendeu o caseiro e a proprietária da chácara, obrigou a mulher a cozinhar pra ele, e ainda ficou se gabando do crime, falando, tipo, ai, nossa, tô na TV, tipo assim, ele tava feliz com tudo aquilo que tava acontecendo. E aí, ele começou a beber e se drogar com os reféns dele, fazendo com que os reféns também usufruíssem da droga e do álcool. Depois disso, ele foi embora da sua chácara com o celular das vítimas, e ainda levou 200 reais. E dessa vez, o Lázaro não feriu ninguém. Ainda no mesmo dia, literalmente, dois crimes em um dia só, mas enfim, no mesmo dia, ele invadiu outra casa. Nisso que ele invadiu essa casa, ele obrigou as pessoas que estavam na casa a se drogarem com ele também, e não feriu ninguém. Ele foi embora e foi só isso. Alguns especialistas analisaram esse comportamento do Lázaro e chegaram à conclusão de que nesses momentos, assim, onde ele invade a casa e faz todo aquele show dele, ele se sente muito poderoso, ele se sente como se ele fosse um deus. E nesse momento, ele tem, literalmente, total controle da vida dessas pessoas e elas ficam com medo dele. Por exemplo, a ideia de poder, de fato, tirar a vida das pessoas é muito mais prazeroso pra ele. É óbvio que ele poderia chegar e tirar a vida de alguém, porque ele já fez isso outras vezes, mas pra ele, a ideia de, tipo, deixar a pessoa com medo e mostrar que ele, de fato, pode tirar a vida dela a qualquer momento é muito mais prazerosa pra ele. No dia 11, o Lázaro roubou um carro em Ceilândia, dirigiu até Cocalzinho, em Goiás, e chegando lá, ele jogou fogo no carro pra, tipo, despistar a polícia, lembrando que ele tava com um comparsa, um ajudante nesse momento. Novamente, no dia seguinte, então, pra vocês verem, ele tá todo dia fazendo uma coisa diferente, ou tava, não sei quando esse vídeo vai sair, então talvez já esteja desatualizado. Oi, gente, pera aí. Vocês vão ver esse vídeo todo sobre tudo que aconteceu, vou contar realmente toda a história do Lázaro, mas, até a gravação desse vídeo, nada tinha acontecido com o Lázaro, ele ainda estava foragido, sabe? Hoje, agora, no momento que estou gravando esse vídeo, no vigésimo dia dele em fuga, ele foi capturado. Teve uma troca de tiros com a polícia e ele, de fato, foi pego, de fato, ele foi capturado, foi baleado. No dia 12 de junho, ele invadiu outra chácara, fez o caseiro de refém, mas ele não roubou, não agrediu, não fez nada muito pesado. A única coisa que ele queria era beber com o caseiro. Ele literalmente invadiu a chácara, fez o cara de refém pra tomar um drink com o cara. E aí a gente consegue ver mais um complexo de superioridade, que ele chega, tipo assim, ameaça a pessoa, a pessoa fica com medo dele e faz o que ele quiser, fazendo com que ele se sinta, tipo, poderoso de novo. Porque agora, o pior de tudo é que ele se acha uma celebridade. Não satisfeito naquele mesmo dia, ele tá gostando de fazer esses crimes no mesmo dia, ele invadiu outra casa, só que dessa vez as pessoas tentaram reagir. E dessa vez, o Lázaro, sem dó nem piedade, acabou puxando o gatilho e baleando três pessoas. Sendo que duas delas ainda estão em estado grave até o momento da gravação desse vídeo. E pra piorar, ele acabou incendiando a casa também, ele jogou fogo na casa e fugiu. No dia 13 de junho, a polícia começou uma força tarefa pra tentar encontrar o Lázaro. Foi aí que a mobilização começou a crescer e tudo isso virou, de fato, um problema nacional. Na primeira operação, tinha um total de 200 policiais, depois aumentando pra 500, podendo agora chegar até 600 policiais tentando encontrar um único homem. Sem contar com os cães farejadores, drone, câmera com infravermelho e todos os aparatos tecnológicos possíveis. Naquele momento, eles fecharam a região, eles fizeram um cerco na região pra meio que, tipo, prender o Lázaro ali. Só que, hoje em dia, a gente tem muita tecnologia, a gente tem, literalmente, todas as informações que a gente precisa na palma da nossa mão. Isso pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Porque, como todo mundo tá sabendo, todo mundo tá postando onde o Lázaro tá, o que que tá acontecendo, onde a polícia tá, acaba que ele também acaba sabendo. Tanto que, quando ele chega na casa das pessoas, ele já espera que elas reconheçam ele. Saibam que, tipo, nossa, é o Lázaro, ferrou. Então, dessa forma, a inteligência policial tem que ser muito, tipo, cuidadosa e levar em consideração que ele pode estar tendo essas informações na hora de tentar achar ele. O Lázaro acabou descobrindo que estavam tentando cercar ele. roubou um carro e fugiu. Ele conseguiu passar pelo cerco despercebido. Quando ele chegou em outra cidade, ele abandonou o carro, atiou fogo e entrou na mata, fugindo novamente. Mais uma vez, no dia 15 de junho, ele entrou de novo numa chácara e fez três reféns. A mãe, o pai e a filha. Só que, dessa vez, ele tava indo realizar um modus operandi, fazendo tudo que ele ia fazer com as pessoas. Só que a filha conseguiu informar a polícia. A polícia conseguiu chegar até o local e o Lázaro fez a família toda de refém e acabou que começou uma troca de tiros entre eles e ele chegou a balear um policial. Chegou, assim, o tiro de raspão no rosto dele e ele aproveitou aquele momento de confronto pra fugir novamente. Naquele mesmo dia, na verdade, na parte da noite, ele foi visto pelas câmeras de segurança, andando normalmente com roupas normais e uma mochila. E acredita-se que dentro dessa mochila tem tudo que ele precisa pra poder sobreviver e fazer esse xolelo que ele tá fazendo. Nesse mesmo local, ele entrou nessa casa, fez o caseiro de refém e obrigou ele a dar comida pra ele. Ou seja, quando ele entra nessas casas, quando ele invade essas casas, ele acaba pegando mantimentos e coisas que vão fazer, tipo assim, meio que se reabastecer pra ele continuar fazendo os crimes que ele tá fazendo. Alguns relatos também falam que ele entra nessas casas pra carregar os telefones dele, né, porque ele roubou mais de um telefone. Logo depois que ele reabastece, supri o ego dele, ele foge pra mata de novo. No dia 17, houve outra troca de tiros com a polícia e ele fugiu de novo. E essa foi a última vez que o Lázaro teve, de fato, um confronto, assim, com a polícia. Normalmente, antes dele fazer esses ataques, ele meio que estuda as pessoas e a casa. Quem entra, quem sai, que horas a pessoa chega. Ele faz uma pesquisa de campo. No dia 18, teve um relato de um avistamento dele. No dia 19, a polícia foi atrás em Águas Lindas, lá em Goiás, por conta de uma denúncia que fizeram falando que o Lázaro tava atrás de uma gruta, mas no final das contas, era uma informação falsa. Duas pessoas já foram presas também por serem suspeitas de estarem ajudando ele de serem cúmplices do Lázaro. E o esconderijo também foi encontrado, um lugar onde ele supostamente estaria, mas não tem nenhuma pista que, de fato, leve onde ele tá. Inclusive, até um aplicativo, pra vocês terem noção do tamanho desse rolê, até um aplicativo foi criado pra facilitar os moradores da região a, tipo, se o Lázaro estiver aqui, eles apertam o botão. Não sei como é que funciona o aplicativo, mas, tipo, facilita eles falarem com a polícia pra falar, tipo, o Lázaro tá aqui. Um desses cães farejadores era uma cadela que ajudou naquela operação de Brumadinho e ela levou eles até um local, só que no final também não foi pra lugar nenhum. Há quem acredite que ele voltou pra Bahia, tem gente que acredita que ele tá literalmente debaixo do nariz dos policiais e não tão conseguindo achar. E o mais louco pra mim é que tem gente que diz que ele tem um livro que leva meio que pra um ritual, que faz com que ele seja invisível. Enfim, tem muita teoria e história envolvendo esse caso e falam que ele fica invisível aos olhos dos policiais. Inclusive, saiu uma informação há pouco tempo que o Lázaro ficou cinco dias dentro de uma chácara e o cara, tipo, o dono da chácara, tava ajudando ele, deixando ele ficar lá. Esse cara foi preso de fato e o caseiro afirmou que o Lázaro tava lá, sim. A população da cidade natal dele lá na Bahia tá, tipo, muito assustada e com medo de que ele acabe voltando pra lá. A esposa dele, que lembrando que tem 19 anos e tem uma filha com ele de 2 e ele tem 33. Mas, enfim... Enfim, a esposa dele disse que tá com medo porque ela acha que ele pode voltar pra tentar se reencontrar com a filha. A mãe dele, a própria mãe dele, disse que a vida dela acabou. A gente já sabe que o pai falou que não queria nem que ele tivesse nascido. Enfim, o Lázaro tá causando realmente um pânico generalizado em todos os locais. Tá acontecendo em Goiás, mas aqui no Rio, São Paulo, tá todo mundo, o Brasil inteiro tá parado tentando entender o que que vai acontecer com esse cara. A paranoia, a ansiedade das pessoas. A cidade é cheia de, tipo, pessoas idosas e elas tão com muito medo, não tão saindo de casa. Enfim, uma grávida, inclusive, dormiu dentro do carro, na frente de um carro de polícia de tanto medo que ela tava. Mas, enfim, agora eu vou explicar pra vocês o que eu falei no primeiro vídeo sobre o fato dele não ser um serial killer e sim um spree killer. Serial killer é uma pessoa que, de fato, ataca com a intenção de tirar a vida da pessoa. Planejando o ato e, de fato, executando com um intervalo de 2 a 3 dias. Então, o termo serial killer não se encaixaria pra ele e sim, o correto seria spree killer. Spree killer é uma pessoa que comete vários em grande escala e com um período maior de tempo, um intervalo de tempo maior entre eles. E o Lázaro também não pode ser considerado um serial killer porque ele não entra na casa com a intenção de tirar a vida de alguém. Lembrando que eu já contei os fatos que ele entra, às vezes só bebe com a pessoa, enfim. Normalmente, ele entra nas casas só pra roubar alguma coisa que ele precisou pra roubar. Mas se alguma coisa der errado, se alguém tentar entregar ele pra polícia ou tentar atacar ele, aí sim que parte pro lado pior das coisas. Então, a menos que o Lázaro comece a matar várias pessoas por semana, ele não é um serial killer. Então, vamos esperar que ele não faça isso. Mas, enfim, gente, nada tranquilo. Quando esse caso acabar, eu vou fazer mais vídeos sobre ele, com certeza. Espero que vocês tenham gostado. Me ajuda compartilhando esse vídeo. Dá um like se você gostou. Comenta aqui qual é a parte mais louca pra você. Se inscreve no meu canal. Minhas outras redes sociais vão estar aqui embaixo. Um beijo, fiquem com Deus, fui!